Como é trabalhar na Holanda? Como que funciona o visto pra quem quer ir morar nos Países Baixos? Quanto que é o salário e quanto que eu vou pagar de imposto? Tem muitas diferenças culturais? Tem preconceito? Essas são algumas das perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram quando eu perguntei se vocês tinham alguma curiosidade sobre como é morar e trabalhar aqui na Holanda e eu vou responder todas elas aqui hoje. Aliás, se você ainda não me segue lá, aproveita pra fazer isso agora e também já se inscreve aqui nesse canal, não perde tempo porque hoje eu tenho muita informação pra te passar. Bom, como é viver e trabalhar na Holanda? Eu vou começar te contando como que geralmente o brasileiro chega pra trabalhar aqui na área em que ele ou ela se formou ou na área em que essa pessoa já tem experiência profissional. Então, se você tem dupla cidadania e muito brasileiro tem a descendência portuguesa ou descendência italiana, esse processo obviamente fica muito mais fácil porque você vai aplicar pra vaga de emprego aqui como um candidato normal e não vai ter problemas com visto de trabalho. Isso, inclusive, abre bastante o leque de companhias pras quais você pode se candidatar porque muitas companhias não estão dispostas a pagar ou lidar com a burocracia pra trazer você com o visto de residência aqui na Holanda. Mas calma que a Holanda é um país conhecido por trazer muito profissional estrangeiro desde Estados Unidos, Brasil e seja lá de onde for porque aqui tem muita demanda por vários tipos de profissionais desde a área de saúde até a área de tecnologia. Então, existem políticas que facilitam a imigração de mão de obra qualificada aqui. E aí o que acontece? Se você não tem a dupla cidadania, você vem pra cá com um visto de trabalho. E as empresas, quando elas estão dispostas a contratar talentos de fora elas se responsabilizam por aplicar pro seu visto de trabalho que é o chamado MVV, que em português significa Permissão de Residência Temporária no IND, que é o Serviço de Imigração e Naturalização aqui da Holanda. Agora a questão de idiomas. Aqui na Holanda, pra você trabalhar com comércio em lojas, restaurantes, pra lidar com cliente em geral você vai ter que saber falar o holandês que na verdade é chamado de nirlandês. Mas é claro, né? Muitas empresas internacionais têm sede aqui e o idioma falado ali é o inglês e o idioma requerido por elas nas vagas é o inglês ou dependendo da área em que ela quiser cobrir ela vai te pedir pra ter um francês, um espanhol ou até mesmo um português aqui de Portugal. Então vamos partir do princípio que você vai chegar aqui falando o inglês mas é claro, né? Já vai priorizando aí afiar o seu inglês e também aprender um pouquinho de holandês. E agora eu preciso trazer uma parte muito importante aqui sobre trabalhar na Holanda que é que tipo de contrato de trabalho você vai receber quando você estiver morando aqui. Existem dois tipos principais de termos de emprego aqui o primeiro deles é o contrato temporário chamado de Tidalic Contract e é um dos termos mais utilizados para as companhias quando elas contratam um profissional de primeira porque esse contrato pode durar de seis meses a um ano. E é extremamente comum que depois desse um ano de contrato a empresa já renove o seu contrato para um contrato permanente que é o chamado de Fast Contract. Esses são os dois tipos de contrato que você como brasileiro expatriado ou como brasileiro que vem pra cá imigrando já pra trabalhar numa empresa vai receber. Mas tem também outros dois tipos de contratos que talvez quem tem a dupla cidadania ou quem tá vindo já de algum outro país da Europa pode receber que foi o meu caso também. A gente tem um contrato aqui que chama Zero Hora e aí obviamente nesse caso você é pago por hora você não tem tantos benefícios e não tem tanta estabilidade na empresa é quase que um contrato de freelance. E um outro contrato que paga por hora também é o contrato de empregado terceirizado chamado Outstand Contract. É mais ou menos como funciona aí no Brasil você é contratado por uma empresa pra trabalhar em outra meio que um esquema de consultor. E aí é claro esse contrato também pode ser temporário e você pode ter até alguns benefícios e ganhar um salário bom mas você não vai ter os mesmos benefícios de um funcionário interno dentro da empresa pra onde você tá prestando o serviço. E já que eu mencionei benefícios vamos falar um pouco sobre isso porque tem umas coisas interessantes aí especialmente se você ainda estiver pesando se compensa ou não vir morar na Holanda se você tá em dúvida entre outros países aqui da Europa. Então o primeiro e super importante é o transporte. As empresas geralmente vão marcar com os custos pra você chegar até o escritório seja com um bilhete pra você pegar trem ônibus ou até mesmo pagando por quilometragem que é similar ao que acontece no Brasil. Isso é extremamente importante você saber porque aqui na Holanda é muito normal você morar em uma cidade e trabalhar em outra já que tudo é ligado por linha de trem. Até porque também o custo de aluguel nas capitais em Amsterdã, por exemplo é um ultraje. Então, por exemplo eu sempre morei em cidades menores e trabalhei pra empresas em Amsterdã eu sempre peguei o trem e o ônibus e é relativamente tranquilo. E um outro benefício que é um baita diferencial em comparação aí com outros países por aí são os 25 dias de férias. 25 dias úteis de férias o que dá bem mais de um mês. Mas aqui, ao contrário do Brasil onde às vezes a gente pega 30 dias corridos de férias o pessoal é acostumado a quebrar entre no máximo duas a três semanas dependendo da política da empresa. Lembrando ainda que esses dias são ótimos mas na Holanda a gente não tem feriado no segundo semestre. Geralmente os feriados que a gente tem aqui no país ficam em torno de março a junho e depois disso é só Natal e Ano Novo então confia em mim quando eu falo pra você guardar uns dias aí pro segundo semestre que você vai precisar. E outros benefícios que podem variar aí de acordo com cada empresa são a pensão ou seja, a empresa pode contribuir sim com uma previdência privada pra você você contribui com uma porcentagem e ela coloca ali duas ou três vezes o que você colocou mas geralmente essa previdência ela é específica pra cada indústria ou pra cada empresa que você for trabalhar você pode ir transferindo a sua previdência conforme você muda de emprego mas você não tem controle sobre esse dinheiro você só vai receber ele quando você se aposentar oficialmente na idade permitida aqui na Holanda que eu acho que são 65 anos então é um bom benefício mas fica com isso em mente que você não vai ter controle sobre esse dinheiro não vai poder resgatar esse dinheiro do nada pra ir voltar pro Brasil ou algo assim. Tem também companhias que oferecem desconto ou pagam a parte do seguro saúde do funcionário. Seguro saúde na Holanda caso você já esteja pesquisando sobre como é morar aqui você já deve ter visto que é um assunto super cabeludo que gera um vídeo novo por si só. Mas nesse momento o que você precisa saber sobre isso é o seguinte qualquer ser humano acima de 18 anos que mora aqui na Holanda precisa pagar um seguro saúde. Ele é obrigatório ele custa de 90 até mais de 100 euros dependendo do que você inclui e você não tem opção de não ter ele. Considera que isso sempre vai sair do seu bolso e que às vezes a empresa vai ter aí um desconto coletivo pra diminuir um pouco esse custo. Mas fica calmo aí desse lado porque de maneira geral você vai conseguir arcar com esses custos por conta do salário que é pago aqui. O salário mínimo aqui na Holanda é em torno de uns 1.600 euros bruto o que é uma quantia bem ok e eu mesma cheguei aqui ganhando nessa faixa. Só que é interessante a gente também saber qual que vai ser a média salarial paga pra você que é brasileiro caso você venha trabalhar aqui na sua área. Então aqui vai a primeira dica lá no site do Glassdoor você vai conseguir consultar quanto que a sua profissão geralmente ganha dependendo da empresa e dependendo da cidade onde se vive aqui na Holanda. Eu não posso prever quanto é que vão te oferecer se você passar num processo seletivo aqui na Holanda mas o que eu posso te falar é que a faixa dos 40 até os 45 mil euros por ano não é nada impossível se você é um profissional que tem de 2 a 3 anos de experiência e obviamente já fala muito bem o inglês. Porém eu já falei aqui pra você sobre os programas de imigração qualificada que é quando o país realmente precisa e tem alta demanda por um talento do exterior e geralmente eles vão pagar um pouco mais por isso especialmente se você for na área de tecnologia ou de saúde. Então o pessoal dessas áreas aí pode chegar sim aqui na Europa ganhando a partir de uns 60 mil euros anuais. Mas como assim anuais? Ah é, eu esqueci de falar isso. Se você quer trabalhar no exterior você tem que se acostumar a falar sobre o seu salário numa base anual em vez de mensal. E eu sei que você já estava aí fazendo as contas achando que você ia ser rico ou rica trabalhando no exterior com esses valores mas calma que tem os impostos. Aqui na Holanda quanto mais você ganha mais imposto você vai pagar. E é claro que existe uma forma de você saber mais ou menos quanto que você pagaria de imposto de acordo com o que foi te oferecido como salário. Tem um site super útil que a gente usa aqui que se chama dtex.nl Eu vou deixar ali na descrição aqui embaixo mas basicamente ali você consegue colocar qual a faixa anual de salário que você vai ganhar. Então vamos colocar aqui por exemplo 40 mil por ano e aí aqui embaixo vai mostrar month net income que é o que você receberia líquido todo mês. Você também consegue colocar aqui a faixa mensal caso a oferta da empresa te informe o salário mensal que você paga pra você e aí você consegue saber quanto você tiraria líquido. Mas a diferença é que se você vem pra cá contratado ou contratada por uma empresa daqui você tem chances de conseguir um benefício que é ótimo pra imigrantes que vêm pra cá que é a chamada regra dos 30%. Então se eu não me engano quando você vem pra cá contratado por uma empresa e você ainda nunca morou aqui na Holanda você não pode ter residido aqui por um bom tempo você consegue esse benefício que dá um baita de um descontão nos impostos que você paga sobre o seu salário mensalmente. E é por isso que eu já indiquei mais de uma vez aqui pra vocês tentarem vir pra cá da forma mais qualificada e estruturada possível porque aí você com certeza vai ter mais segurança financeira vai ter mais poder de compra vai ganhar o que é justo pra sua profissão e além disso vai conseguir levar um estilo de vida muito melhor, né? E falando em qualidade de estilo de vida o último ponto que eu vou trazer aqui tem um pouco a ver com isso porque agora eu vou falar sobre diferenças culturais. E aí tem obviamente uma infinidade de coisas e diferenças aí no modo de vida dos holandeses em relação aos brasileiros mas agora eu vou trazer pra você o que é importante saber sobre a perspectiva do trabalho na Holanda. Então a primeira coisa, né? O holandês ele não se mata de trabalhar e eu não digo isso no mau sentido isso é bom e é claro que tudo vai depender da área em que você trabalha da empresa de com quem você trabalha e tudo mais mas em geral é raro a gente ver o pessoal saindo mais tarde ou ficando até mais tarde no escritório. Com relação ao horário também não tem tanta diferença aqui a gente trabalha de 36 a 40 horas semanais e os escritórios costumam abrir em horários normais também entre 8 e 9 da manhã até as 5 ou 6 da tarde nada muito diferente do Brasil. Mas se tem uma coisa que você vai ter que talvez se acostumar melhor é com o horário de almoço. Se você está acostumado a sair e ter aquela uma hora de almoço para ir no restaurante com o seu vale-refeição e comer um pratão lá e ficar um tempão fora do escritório isso é uma coisa bem diferente aqui. Primeiro porque o holandês ele não valoriza ele não faz tanto essa cerimônia na hora do almoço. Muita gente inclusive já leva comida de casa ou um sanduíche ou algo bem simples porque a pausa de almoço aqui e às vezes isso está até no contrato é de por volta de meia hora. E aí uma ou outra empresa obviamente tem almoço no local tem restaurante ali perto e tudo mais mas em geral o que você vai ver é o holandês comendo alguma coisa ali rapidinho e já voltando para a mesa para trabalhar. Até porque o lance aqui é que o holandês sai entre 5 e 5 e meia do trabalho porque entre 6 e 6 e meia da tarde ele já está jantando. Eu falei que eu não ia comentar muito da parte geral da cultura aqui na Holanda mas isso aqui eu preciso de contar o holandês adora um cafezinho. E falando em holandeses uma coisa que vocês me perguntaram lá no Instagram e que eu acho importante tratar aqui é se esse povo é receptivo com estrangeiros e se existe preconceito. Preconceito e gente preconceituosa vamos deixar claro vai existir em qualquer parte do mundo. O holandês em geral ele é muito receptivo sim com estrangeiros principalmente os mais jovens e os que moram nas grandes capitais como Amsterdã e Rotterdã porque eles já estão acostumados a ver gente de tudo quanto é parte do mundo indo morar ali. Eu não tenho tanta propriedade para contar em questão de racismo porque eu sou o padrão de estética que os europeus geralmente estão acostumados. O que eu posso dizer é que entre os jovens europeus as pessoas que vão trabalhar nessas empresas internacionais o que acontece muito é que as pessoas têm muita curiosidade quando elas veem uma pessoa de cor de raça diferente com cabelo diferente elas querem saber. E eu falo isso no bom sentido e também no sentido um pouco estranho. O meu noivo por exemplo ele tem cabelo encaracolado e como ele trabalha muito mais com holandeses esses holandeses vivem perguntando para ele de onde ele é se ele é turco se ele é marroquino eles tentam adivinhar a nacionalidade da pessoa com base no cabelo dela e a pessoa não está fazendo isso para ofender ou para humilhar mas ela não percebe que isso é constrangedor. No meu caso eu já ouvi que eu não pareço ser brasileira eu não sei o que o brasileiro deveria parecer também já me mandaram um texto em espanhol para eu revisar o que é um pouco irritante e de certa forma a gente tem que aprender a conviver e tentar explicar até para elas como que realmente são as coisas. Eu costumo trabalhar em ambientes internacionais com gente de tudo quanto é parte do mundo então nesse caso já tem uma diversidade ali e as pessoas já estão acostumadas com outras culturas. Mas preconceito em si é uma realidade que o brasileiro passa em diversas partes do mundo e se eu dissesse que não existe isso aqui eu estaria mentindo. Eu abri um parênteses aqui rapidinho para falar da parte comportamental porque muita gente gosta de falar que o holandês é frio ou que é grosso e tudo mais isso é uma coisa que todo mundo atribui para todo mundo que mora no norte aqui da Europa. Eu não acho nem um pouco legal a gente reproduzir essa ideia e eu vou te explicar o porquê. Muitas vezes quem fala esse tipo de coisa quer dizer que é muito mais difícil você fazer amizade com os nativos ali do país onde você vai morar. Então sim é muito mais difícil você chegar aqui na Holanda e ter os seus melhores amigos sendo holandeses. Você vai conhecer muito mais expatriado e pessoas estrangeiras do que holandeses em si. Mas eu também penso nisso se fosse o contrário. Eu morei no Brasil durante grande parte da minha vida. Todos os meus amigos estudaram comigo cresceram comigo fizeram faculdade comigo então é óbvio que o meu círculo social ali já está perfeitinho e montado. E é óbvio que se viesse um estrangeiro ainda que eu fosse amiga ou que eu fosse amigável com essas pessoas não seria o mesmo tipo de amizade. Então pensa nessa perspectiva quando você for morar no exterior aqui na Holanda ou em qualquer outro lugar que as pessoas que você vai conhecer que são nativas ali já tem uma rede de contatos já tem família ali então não é que elas são frias não é que elas não querem te incluir na vida delas nem nada disso é simplesmente que para elas a convivência já existe com pessoas que elas cresceram que estudaram juntos. E é claro que existem diferenças comportamentais o holandês costuma ser muito direto e isso não é ruim mas isso não quer dizer ser frio com as pessoas só quer dizer ser direto. Então eu te aconselho a não vir para cá com esse preconceito em relação aos holandeses ou aos europeus porque isso só vai te prejudicar e isso pode te impedir de conhecer pessoas bem legais que só são um pouquinho diferentes e foram criadas de forma diferente do que você. Bom, de informação importante sobre como é trabalhar na Holanda eu acho que era isso. Ah, uma coisa legal que talvez você não saiba é que de acordo com pesquisas a Holanda é um dos países que tem os profissionais mais felizes do mundo. E isso não significa nem de longe que tudo seja perfeito que você nunca vai ter problemas e frustrações no seu trabalho longe disso mas depois de 3 anos trabalhando aqui eu entendo bastante o motivo desse país ser reconhecido por isso. Tá, Deline agora que eu já sei tudo isso eu realmente tenho vontade de trabalhar na Holanda então como é que eu consigo uma oferta de emprego aí? Pois é, já tem um vídeo aqui nesse canal onde eu falo sobre as 5 formas de você conseguir um emprego no exterior incluindo os países baixos. Então depois que esse vídeo acabar você já corre lá também pra ver todas as dicas porque isso pode te ajudar muito a dar os primeiros passos pra você conseguir um trabalho fora do Brasil. Se você gostou desse vídeo e se ele foi útil pra você não esquece de deixar o seu like aqui embaixo fica tranquila ou tranquila aí desse lado caso você não tenha interesse em vir morar fora porque esse canal não vai tratar só sobre isso e a ideia aqui é te ajudar a ser feliz no seu trabalho não importa onde você esteja. Então não se esquece de se inscrever caso você ainda não tenha feito isso ativa o sininho com as notificações pra você não perder os conteúdos da próxima semana. Combinado? E como a gente diz aqui na Holanda TOTSINS! Bom, já choveu já fez sol já ventou aí já choveu de novo aí ventou mais um pouco aí agora tá tendo quase que um pouco de sol mas tá começando a chover daqui a pouco vai ventar de novo é assim que é o clima aqui na Holanda TOTSINS!